Música Olha só as farinhas aí, que lindos Uma cheira de peixe Mega fofa Música 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 Eu bebi! Eu bebi! Eu bebi! 10 minutos aqui 10 minutos Ok 10 minutos Ui Estamos voltando agora Nesse deserto maravilhoso Chamado deserto de Paracas Valeu muito a pena ter vindo Quem estiver planejando vir pro Peru Não deixe de fazer A gente ficou um dia de um tour E fomos passear pelas ilhas valestas De barco Foi engraçado porque é um grupo Tipo, são 30 pessoas E nós duas, e tipo, vários peruanos Assim, tipo, famílias, crianças É engraçado Mas a gente viu, né, um arinho Pinguim Pelicano A fauna e a flora, assim, são lindas Maravilhosas Você não vê nenhuma vegetação Mas você vê muita pedra, areia É tudo muito branco Marrom Uma cor do mar Fica lindo A gente veio agora nesse lugar especial Que é só o deserto Que são as montanhas que estão direto pro mar Vale muito a pena Mi sinto Que é a verdade A verdade O meu coração existe A verdade A verdade A verdade